O Mãe! Fala! Tia Débora, obrigado pelo presente para ajudar. No dia que a gente vai no vovó, a mamãe vai mandar uma mensagem aqui. Você pode ajudar no vovó ou não pode? Já os abençoe, pode andar quando você quiser. Tchau! Agora é eu. Você gostou do presente? Eu também gostei. Você já tá de batom? Mas eu gosto de batom! Você vai achar batom. É meu. Agradece a Tia Débora. Obrigado, Tia Débora. É meu, né? Cadê? Vai, Júlia. Dá seu bumbum? Vai! Agradece a Tia Débora. Tá bom. Obrigada. Foi isso? Sim. Tchau, tchau, tchau. Eu gostei tanto do presente. Eu gostei de batom já tô passando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.